Vou contar uma história O Senhor mandou Isaías dizer Pra Ezequias consertar-se porque ele ia morrer Ezequias orou chorando Isaías ouviu a voz do Senhor falando Volta, diz a Ezequias Que enquanto ele orava lá do céu eu já ouvia Volta e diz estas palavras Eu ouvindo a oração e ouvindo as trágrimas Volta, diz a Ezequias Que enquanto ele orava lá do céu eu já ouvia Volta e diz estas palavras Eu ouvindo a oração e ouvindo as lágrimas Ezequias orou E Deus me deu uma saída Deus me acrescentou mais quinze anos de vida Tudo que o Senhor fez Pelos homens no passado Ele hoje faz o mesmo Sinta ele do seu lado Volta, diz a Ezequias Volta, diz a Ezequias Que enquanto ele orava lá do céu eu já ouvia Volta e diz estas palavras Eu ouvindo a oração e ouvindo as lágrimas Volta, diz a Ezequias Volta, diz a Ezequias Que enquanto ele orava lá do céu eu já ouvia Volta e diz estas palavras Eu ouvindo a oração e ouvindo as lágrimas 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 Eu ouvindo as lágrimas E a ouação e ouvindo as lágrimas Eu ouvindo as lágrimas